Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bida, e no vídeo de hoje vou ensinar vocês a utilizarem a enciclopédia do Counter Strike, que é o site hltv.org. Se você nunca ouviu falar do hltv.org, provavelmente você deve ser um pouco mais novo no cenário, porque esse site que está sendo referência de Counter Strike desde os tempos de 1.6, acho que foi muito antigo já esse site, e esse site que sempre foi o ponto de referência. Muita gente pega informação em outro site, por exemplo, o Gozo Gamers, ou o Likipedia, que tem do CSGO agora, são dois sites muito bons para você pegar informação, até o próprio CSGO Lounge, ou o Skin Smiles, você vai pegar algumas informações de horário, de partida e tal, mas nenhum deles se compara a hltv.org, do meu ponto de vista. Nesse site que você vai encontrar quais são as próximas partidas, de quais campeonatos que estão jogando, você encontra tabela dos campeonatos, você encontra fotos dos eventos, você encontra informação direto do local, as caras vão para lá, onde que vai ser stream para transmitir, quem está fazendo stream na hora, então tem muita coisa interessante nesse site, nesse vídeo de hoje especificamente eu vou falar sobre onde que se faz para você ver o horário dos jogos, e também em que o stream vai estar passando esse jogo, beleza? Se vocês quiserem eu faço estrutura aí de outras partes ali, inclusive das estatísticas, que é bem legal as coisas que tem para vendas estatísticas, e além das demos, que eu acabei não mencionando, mas é para baixar as demos. Então, estamos aqui na hltv.org, e aí você pode ver aqui na direitinha, algumas partidas, algumas próximas partidas, no caso Liquid Cloud 9, Enzo Rebels, Explosive, e YP, deve ser o time New Porn, enfim, tem um monte de jogos aqui na direitinha, certo? Se você parar o mouse em cima do jogo, ele fala para você qual que é o campeonato que eles estão disputando, no caso desse aqui, especificamente, eles colocaram esse negócio novo, que são as estrelinhas, quanto mais estrelinha, mais tenso deve ser o jogo, no caso que depende do ranking que eles fizeram aqui, então está falando que nessa partida, dois times que estão em top 20 do mundo estão se enfrentando, Daí tem, aqui embaixo, são quatro, os dois times que são top 5 do mundo se enfrentando, o Fnatic e o Natuzincer, é um dos exemplos, mas enfim, normalmente não vai ter estrelinha, então vai falar aqui o Dinget, que é o nome do campeonato, o Global Grandmasters é o outro campeonato, aqui tem o Virtus Pro e K-Stars, que vai rolar amanhã, pelo torneio da Bank, né, então tem bastante informação por aqui. Aqui embaixo, como eu falei, tem algumas strings, né, no caso a string da Jata Online agora, a string da By Power, e tem outros jogadores também que fazem string, então preste atenção nesse simbolozinho à esquerda, aqui significa o caster, é uma narração, ou aqui significa um jogador, tem também um jogador, acho que é rosa, que é quando a menina está jogando, então tem, é mais para botar as strings aqui, tem que ser um jogador profissional ou estar no cenário já há algum tempo. Aqui embaixo tem os últimos resultados, então a gente tem aqui a nossa derrota aqui da Luminosity para o Cloud9, ele fala quanto que foi o resultado do jogo, você pode clicar aqui e pegar a estatística, mas enfim, como eu falei, a ideia é para você pegar os próximos jogos, não os anteriores, então aqui para o próximo jogo, no caso eu vou aproveitar que está rolando o Liquid Cloud9, eu vou clicar nele, e ele vai me redirecionar aqui a uma página, o jogo está ao vivo, aqui tem o processo de vetos, na direita tem a string que vai estar transmitindo esse jogo, eu posso clicar e assistir aqui pelo próprio site, ou você pode clicar na string de novo e ser redirecionado para o site da transmissão. Então aqui no caso, os mapas, Cache, Inferno e Cambostone, são os mapas que vão ser jogados nesse confronto, e os resultados, resultados parciais, final da primeira metade, final da segunda metade, e o resultado completo do mapa. Lembrando que vermelho é terrorista e azul é CT, então por exemplo aqui na Cache foi 10x5 de CT para a equipe do C9, depois eles fizeram 6x0 de terrorista, aqui foi 11x4 de CT para o Liquid, depois 5x0 de TR, aí aqui embaixo nem sempre tem essa informação que é o Scorebot, alguns campeonatos eles permitem, outros não, mas ele fala aqui todas as estatísticas para vocês da partida, né, placar, o que está acontecendo, o C4 está explodindo aqui, o round acabou, os terroristas venceram por explosão do C4, aí tem aqui, igual no dentro do jogo, né, quando você vai ganhando os rounds, e aqui embaixo tem quem matou quem especificamente, com que arma, headshot ou não, então tem um monte de informação aqui que você pode acompanhar sem assistir as streams. Ali embaixo, né, tem as informações das lineups dos times, né, quem é o Liquid, quem é o C9, e o jogador destaque da partida, né, que o site resolveu destacar. Aqui embaixo tem estatísticas, né, os últimos confrontos das duas equipes, o head-to-head, o lineup, e também as últimas partidas aqui dos times, certo? Bom, nós vamos aqui para um jogo que ainda não começou, mas vamos voltar aqui para o site principal do galitv.org, e vamos ver aqui aquele jogo da Juntz Pro contra a Cade, que eu tinha falado que ia rolar amanhã. Bom, de acordo aqui com o site, é, às 19h30, daqui a 17h48min35s, aí, é, esse fuso horário aqui não é o fuso horário do brasileiro, então eu tenho que ficar aqui, vida, toda hora fazendo contas e contas para saber quando é que é o horário do meu jogo, não tem um jeito mais fácil? Tem sim, cara. Você sabe que você vai fazer uma conta, que é uma conta aqui no site da hltv.org, aqui em cima, na direita, você pode clicar aqui em dar um sign up, para você se inscrever, ou se você já tiver uma conta, você dá um login, bem tranquilo. E aí você preenche aqui com os seus dados, né? Usuário, vocês podem usar o usuário que você quiser, por exemplo, Bola Rosa, e-mail é o teu e-mail, bolahosa.gmail.com, porque não? E a senha que você quiser, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quem quiser essa conta pode ficar à vontade. Aí você clica em não sou um robô, espera carregar e clica aqui em registrar. Pronto, tem que estar logado agora aqui, em cima, na esquerda, você vai poder ver o seu nome logado, tá? Você pode olhar aqui que continua com os horários errados, 23h45 o jogo, mas na verdade o jogo começou às 8h45 da noite, então está 3 horas para frente. Você vai vir aqui em perfil, não, melhor, editar perfil, e aqui vai ter todas as informações, o seu e-mail, você pode preencher com o teu nome, o teu sexo, a tua localização e tal, mas o que mais importa é esse aqui, o extra. Você tem que escolher qual que é a sua zona de fuso horário, então escolhe aqui o teu fuso horário, e aí vai ficar muito mais fácil a utilização do site, então depende de onde você estiver, você vai procurar aqui, no meu caso, eu estou no mesmo fuso horário de São Paulo, então eu vou aqui, América, São Paulo, eu vou aqui embaixo, e eu me, eu confirmo, né, e é isso mesmo, então, deixa eu confirmar aqui só se foi certinho, com a minha vida, digital perfil, América, São Paulo, fechou. Então eu vou aqui de volta no site da HLTV.org, e vai estar atualizado, bonitinho aqui os horários dos jogos, então eu sei que assim, da manhã tem Enzo contra Rebels e tal, aquele jogo da gente pulou contra aquele de Siles às 16h30, perfeito, então está tudo aqui arrumadinho, eu vou saber o horário dos jogos, eu sei a stream, eu posso clicar aqui, aqui dentro do jogo, vai ter o campeonato que está disputando, então eu posso clicar no campeonato, e pegar mais informações dele, e tudo mais. Então, é bem bacana aqui esse site da HLTV.org, e eu espero que esse vídeo tenha ensinado vocês a saber um pouquinho mais, né, sobre o cenário competitivo de CSGO, qualquer dúvida pode deixar nos comentários, está sempre de olho, e não se esqueçam, né, de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, youtube.com.br gamesacademytv, e se você puder deixar também um like no nosso Facebook, facebook.com.br gamesacademybrasil, além do meu Facebook pessoal, que é facebook.com.br videoacess. Obrigado pela sua audiência, e até o próximo vídeo.